Nesse caso, para os católicos, mas a fé existe para todas as religiões, como o caso da evangélica. E pelo que eu soube aqui, segundo a nossa produção, a maioria que é evangélica, né? E fé faz tão bem, né, pra gente? Eu acho que alimenta a nossa alma também. É o caso da Soraya. Soraya, você tem uma história de fé, de uma graça também atendida. Conta um pouquinho pra gente como é que foi. É, quero dar bom dia a todos, né? Bom dia, Soraya. Então, eu fui mãe com 16 anos. E hoje, né, meu filho já tá com 27, o Rodrigo. E foi fruto de um relacionamento passado. E com 33 anos eu conheci uma nova pessoa, casei. Então com 34 anos ele queria um filho. E todos falaram, filho obesa, eu sou uma pessoa obesa, pressão alta. E você quer ter outro filho? É risco, todo mundo condenou. Só que eu coloquei a minha fé em prática. Falei, Deus, eu tenho fé que eu vou conseguir. Você pedia pra Deus, direto? Todas as noites? Todas as noites. Então, o que que eu fiz? Peti, eu acho que vocês trazem vida pro programa, pros nossos trabalhos, aqui no encontro, lá no É de Casa. Eu tava com saudade mesmo de vocês, porque eu acho que vocês trazem histórias, vocês trazem animação, vocês trazem de tudo um pouco. Como a Soraya acabou de trazer pra gente. Bom, eu tava falando Feliz Dia das Crianças, no próximo bloco a gente vai fazer o quê? Brincar, é, e não é só criançada não. Vai chamando a família toda, os grandinhos também. Eu vou receber aqui, tá aí ele, Gato Galáctico, influenciador digital que tem feito um sucesso danado com brincadeiras e desafios. E olha, você viu ali o que ele vai aprontar, né? Ele e nós, vocês estão preparados? A gente vai pro intervalo ao vivo com imagens do Rio de Janeiro.